Fala galera, Rafael do Canil Gama Boa aí pra mais um vídeo com vocês, é um vídeo aí que você me ajuda aqui, eu te ajudo né, basicamente a gente como vocês sabem, a gente tem feito algumas lives aí, nossa situação aqui financeira do canil tá bastante apertada a gente tem 22 cães aqui e realmente o custo com ração fica em torno aí de 3.500 a 3.800 reais ao mês e tá bem difícil, então por esse motivo a gente tá com um boleto de ração aqui pra pagar e a gente vai fazer uma hiper mega promoção aqui agora galera, tá bom, então fica até o final isso é só pra quem reservar antes, tá bom, porque como eu falei a gente precisa pagar o boleto da ração agora por isso que a gente tá fazendo isso, tá, mas a Nix que é a cadela desse vídeo aqui que a gente vai mostrar está no C, vocês vão ver que ela está no C, a gente vai cruzá-la ainda, começar a inseminar provavelmente amanhã e os filhotes sólidos pra quem reservar agora, agora, mil reais galera, os filhotes coloridos, dois mil reais primeira escolha, dois mil e quinhentos reais, ela vai ser cruzada no Cruel, nosso Tri Chocolate Merle a Nix provavelmente tem Gentry, né, então assim, é uma oportunidade de ouro, então assim, filhotes sólidos, mil reais filhotes coloridos, né, Tri e Tri Merle, dois mil reais e a primeira escolha da ninhada, ou seja, você vai poder escolher qualquer filhote de qualquer cor dentro da ninhada, dois mil e quinhentos reais pra quem reservar agora, então se você gostou da cadela se esse valor faz sentido pra você, se te interessa, chama a gente no privado, porra, filhote, dessa qualidade a Nix, ela tem sangue do TF, do Liu TF, é uma cadela com sangue mais camelote, né, porém com alguma coisa ali do sangue RMB, o que deu a possibilidade de Gentry pra ela, então espero que vocês gostem, a gente vai estar filmando aí e é isso, esses valores são únicos e exclusivamente pra quem reservar agora, nos próximos sete dias porque é como a gente precisa pagar o boleto depois que nascer, os valores vão por valores padrão mesmo, filhote sólido, mil e quinhentos reais e colorido, quatro mil reais, tá bom, e a primeira escolha vai depender da qualidade isso depois que nascer, pra quem reservar agora, mais uma vez, mil reais o sólido, dois mil reais os coloridos e a primeira escolha, dois quinhentos, tá moleza, galera, tá moleza de verdade bora, vamos que vamos, vamos pro vídeo bom galera, essa daí é a Nyx, né, pra quem não sabe, ó, vamos lá, a Nyx ela é mãe do Van Gogh né, o rei das cores, o cachorro aí que melhor produziu meles no Brasil aí por muitos anos né, então essa daí é a mamãe dele, tá aí, sangue do TF, sangue do Liu TF possivelmente portadora de Gentry, é essa cadela aí que será cruzada no nosso glorioso Cruel vai ser a primeira cruzada do Cruel, né filho, claro que agora eu vou mostrar a cadela se movimentando pra vocês pra vocês poderem ver, ela já é uma cadela, já é uma senhora, né, uma cadela de sete anos essa vai ser a última cruzada dela pra nós castrarmos, tá, então quem inclusive quiser a doação da cadela aí ó, após essa cruzada aqui vai ser castrada, então alguém que for uma família que quiser dar uma vida de pet pra ela aí vai ser muito bem-vindo também, caso não queira ela vai ficar aqui com a gente e tudo mais, né, mas quem quiser adotá-la vai ser após essa cruz aí, a gente vai fazer a cesárea e castrar ela e já doar tudo certinho com ela castradinha, bonitinha, beleza? Né garota? Bora! Ela tá com o pezinho machucado, tá? A planta do pé dela tá machucada então ela tá dando uma, ó, pra vocês verem que não é mentira aqui, ó, vou mostrar pra vocês ó, tá vendo ali a planta do pé dela machucada? então por esse motivo ela vai mancar um pouquinho porque está machucada, ó tá vendo como vocês podem ver aqui, tá machucada não porque ela manca, essa é uma cachorra hiper saudável ela corre, voa, planta bananeira mas por essa limitação ali na, na, na sola do pezinho dela ali ela vai mancar um pouquinho hoje, tá? vem, Dívoro é o Dívoro, é mole vem, Nix, chama ela busca busca pega alguma coisa pra jogar pra ela aí vai, Nix chama ela pra ela, leva ela pra lavar vai lá, Nix beleza? aí como vocês podem ver ela tá no C, ó tá vendo? deixa eu tentar filmar ali de trás ó ela está no C tá com um desconfortozinho no pé, ó como eu falei, tá vendo? tá machucado mas olha uma frente bonita uma expressão, ela é lila aqui possível cortadora de gentria tá aí, galera, ó beleza? a dela é essa? vê se consegue consegue sentar ela, amor você mesmo solta isso aí não Nix, senta Nix chama ela pra cá pra sombrinha puxa eu tô com medo de machucar ela senta Nix, Nix, Nix vem cá vem cá não senta aqui senta aí, papai pronto vai, Ana aí tu arruma a frente dela pro pessoal ver a frente dela bem bonitinha puxa a perna pra junta do corpo olha a frente da cachorra, ó camelotona lilac, né? aí a frente da cachorra vira pra cá rostinho pro pessoal ver bem a expressão tá aí, galera tá bom? então vão nascer filhotes aí com boas cores com boas marcações e cara tô vendendo filhote a mil reais pra quem reservar agora então aproveita que é uma oportunidade de ouro a cachorra é bem bonita como vocês podem ver aí uma frente bonita né, Nix? e é isso, galera espero de verdade que vocês curtam essa essa jovem senhora que tá aposentada nossa futura aposentada vai ser a primeira aposentada do canil beleza? lá vai ela filha Vem cá então tá aí, galera o vídeo é esse mesmo é um vídeo curtinho só pra gente fazer essa mega promoção pra resolver o nosso problema financeiro aqui e caso você queira a hora é agora mil reais o filhote sólido aproveita, cara aproveita de verdade fui